Olá a todos, hoje iremos fazer a comunicação entre dois ESPs 8266 ponto a ponto e tudo isso com controles independentes entre cada um deles o que traz infinitas possibilidades de montagem em projetos que requerem controle entre cada um deles ou seja, um acionando carga do outro eu sou Jemerson Marques do canal FVM Learning Sejam bem vindos, a minha pretensão é que esse tutorial lhe auxilie para melhorar os seus conhecimentos e seja de bom proveito e que possa suprir as suas expectativas iremos separar os materiais que vamos utilizar que no nosso caso será dois nodes MCUs, duas protobords, dois LEDs e duas chaves microswitch os nodes MCUs não foram projetados para serem utilizados em uma protoboard então temos que fazer uma pequena adaptação utilizando duas protobords se você não dispor de duas protobords, poderás utilizar fios jumpers conhecidos como rabichos como este aqui, do tipo macho e fêmea de um lado você coloca os fios no node MCU e do outro lado pode ligar direto nos LEDs e nos switches ou com a ajuda de uma protoboard de qualquer maneira que você fizer vai dar certo, pois as ligações são bastante simples depois de tudo separado, vamos montar seguindo o esquemático que está na descrição do vídeo vamos colocar para melhorar a visualização no vídeo um ESP em uma protoboard assim meio que de lado mesmo, pois só iremos utilizar duas portas D0 e D1 para ligarmos o microswitch e o LED então vamos a montagem primeiro iremos colocar o LED, lembrando que o catodo é o GND e é a perninha menor e na maioria dos LEDs é a parte mais larga olhando internamente para o LED e o anodo é o positivo do LED e é a perninha maior do LED e na maioria dos LEDs olhando internamente é a parte mais fina vou colocar o catodo que é o GND do LED direto no GND do ESP8266 e o catodo que é o positivo do LED na porta D0 do ESP agora vamos pegar a chave microswitch que são essas chaves de contato como essa vamos colocar na protoboard, essa minha chave é de sucata, tem as perninhas curtas então ficou um pouco falgado, então deixe-me mudar para outro lugar iremos utilizar dois fios jumpers, um no GND que utilizarei o mesmo do LED e o outro na porta D1 deixe-me só conferir, está errado é bom sempre conferirmos, pois às vezes confundimos os pinos da protoboard como fiz agora então vamos mudar, pronto, agora sim, está ok então vamos fazer o mesmo processo para o outro ESP como é exatamente igual as ligações, vamos acelerar o vídeo para não ficar tão longo aproveite para se inscrever em nosso canal, isso nos ajuda bastante darmos prosseguimento ao nosso trabalho se inscreva também no nosso site, está na descrição do vídeo pois bem, depois de tudo montado, vamos fazer o upload dos códigos no ESP8266 temos dois cabos aqui, o que facilita, mas se você no momento não dispõe de dois cabos pode fazer o upload de cada um por vez vamos agora ao computador para podermos fazer o upload temos aqui o receiver, que é o código que será o server e esse é o transmitter, que será o station deixe-me fazer uma breve explanação básica para melhorar o nosso entendimento sobre esse código aqui, a inclusão das bibliotecas necessárias para esse projeto primeiramente, incluiremos a biblioteca SPI.H, que é a interface periférica serial que é um protocolo de dados cereais síncronos, usados para comunicação entre os microcontroladores depois a biblioteca ESP8266WiFi.H, que serve para acessar as funções básicas do módulo Wi-Fi se você não tem instalado as bibliotecas necessárias para o uso do ESP na IDE Arduino na descrição desse vídeo, temos o nosso vídeo tutorial que te guiará como instalar a biblioteca do ESP8266 na IDE Arduino aqui, nós definimos as portas de entrada e saída nas portas de saída, o LED on-board no próprio módulo e o LED 1, que é o LED externo na porta D0 na porta de entrada, o button 1, que colocamos na porta D1 essa é uma chave push-button, microswitch, chave tátil ou qualquer outra chave de contato que você tiver disponível aqui temos a definição e a autenticação do Wi-Fi cujo o SSID é o nome da sua rede Wi-Fi e o PASS é o password, ou a senha de sua rede Wi-Fi aqui temos o endereço IP do server, pelo qual o Station se conectará aqui a definição do modo de trabalho dele, que é um client deixe-me colocar um adendo por experiência própria já tive alguns problemas de conexão por esse motivo eu aconselho você colocar o IP do server com a mesma classe de sua rede IP interna como podemos ver, o servidor vai se conectar pelo Gateway que é o endereço IP da sua rede, que você tem com 4 octetos e você deve colocá-los na mesma classe IP colocando até o terceiro octeto, que no nosso caso é o 25 identificando a mesma classe de IP, como podemos ver o endereço do server ficará 192.168.25.240 e a máscara padrão de sua rede é colocada aqui na subnet voltamos ao transmitter na função Void Setup, o primeiro parâmetro é o Pin Mode que define o LED Board como saída iniciamos o Serial Begin, só para fazer análise de funcionamento iniciamos o Wi-Fi.begin, para conexão com a rede Wi-Fi nesse while, o código fica tentando se conectar com a rede enquanto não se conectar, ele repete esse ciclo até conseguir fazer a conexão definimos o LED da placa em low, que por ele trabalhar de forma inversa significa que quando setamos em low, o LED irá ligar depois imprimimos no Serial Monitor os parâmetros da rede você pode apagar tudo isso, pois não tem função no uso para isso é só para monitoramento logo abaixo definimos os Pin Mode dos LEDs como saída e a chave de contato como entrada e colocamos como Input Pull-Up significa que ativamos o resistor Pull-Up interno do ESP8266 e você não precisa colocar resistores externos na função Void Loop, só colocamos uma chamada para a função Continuous Connection essa função mantém a conexão constante entre os ESPs pois é necessário para que ambos se comuniquem na função Void Continuous Connection temos a conexão para o server e a porta que ele irá se conectar que no nosso caso estamos utilizando a porta padrão que é a 80 logo após definimos o LED Board como Height lembrando que esse LED que tem no módulo trabalha de forma inversa ou seja, definimos o LED Board como Height significa que desligamos ele e colocamos uma função ReadButton que irá ler se o botão foi pressionado ou não na função VoidReadButton aqui criamos um inteiro chamado Reading que recebe a informação do estado do botão se foi pressionado ou não ele aguarda essa informação e coloca aqui uma condição se o inteiro Reading é exatamente igual ou ele liga o LED Board escreve ao cliente a frase I am transmitter dá um tempo de 200 milissegundos e desliga o LED Board se o inteiro Reading não foi igual ou ele entra na função ClientContinue o primeiro dessa função é imprimir no servidor a frase transmitter na Buff que será enviado para o cliente temos aqui uma String Answer que recebe a resposta do servidor e a função ClientFlush que descarrega os dados do Buff para o cliente entramos aqui em uma condição o If que faz uma análise se a resposta armazenada na String Answer é exatamente igual a essa frase I am receiver se essa condição for verdadeira ela muda o estado atual do LED 1 de acordo com o estado inverso dele mesmo ou seja se o LED 1 está ligado o inverso dele é desligado se o LED 1 está desligado o inverso dele é ligado fizemos aqui um flip flop simples que muda o estado do LED 1 sem escrever muitas linhas de código logo depois ele liga o LED Board escrevendo no serial monitor a mensagem que recebeu do server dá um tempo de 200ms e apaga o LED Board e aqui encerra o código do transmitter o receiver é bem parecido só se altera alguns parâmetros vamos entender melhor o servidor se conecta a rede local através do gateway que é a sua rede de internet dotado de SSID e password como já explicado anteriormente no exemplo do transmitter no entanto ele fornece o seu próprio IP como servidor ou seja o transmitter utiliza a sua rede local para se conectar ao receiver utilizando o gateway que é o seu número de IP e depois fixando no endereço IP do receiver a submascara é a padrão da própria rede não precisamos alterar nada os demais se assemelham ao transmitter definimos os periféricos com suas portas correspondentes no Void Setup utilizamos os mesmos parâmetros do transmitter a única diferença é que nós configuramos o receiver para um IP fixo com parâmetro Wi-Fi config os demais já foram explicados como Wi-Fi Begin que tem o SSID e UPS temos o while forçando o ESP se conectar enquanto isso não acontece mas ele mantém nesse loop a cada 500 milissegundos e tenta novamente passando temos os parâmetros de rede a ser impressa no serial monitor só para debug mesmo aqui os parâmetros de definição das portas como entrada e saída e definimos o LED1 como desligado no void loop o server mantém a conexão com o client se o client não tiver disponível para conexão entre eles essa função vai ser retornada para uma nova tentativa pois utilizamos um boolean no if se disponível a ação é verdadeira se não disponível a ação é falsa ele retorna para uma nova tentativa se tudo tiver ok ele vai desligar o LED do módulo vai fazer uma solicitação do client e armazena na string request e a função client flush vai descarregar os dados do buffer formamos uma condição com o if se o dado armazenado no request for exatamente igual a IAM transmitter ele liga o LED do módulo o LED1 vai mudar o seu estado de acordo com o seu status antecedente como já explicado no transmitter e aqui só para sabermos se os dados foram recebidos imprimimos essas informações no serial monitor damos um tempo de 200ms e desligamos o LED do módulo aqui fizemos outro if para podermos transmitir a informação de comando da chave para o transmitter utilizamos um inteiro chamado reading que recebe a informação da leitura da chave comparamos com o if se a chave for pressionada os dados recebidos pelo read será low ou seja, ligado então o digital write ligará o LED do módulo e enviará a mensagem IAM receiver para o transmitter dar um tempo de 200ms se a chave não for pressionada ele envia para o transmitter a mensagem de resposta receiver para manter a conexão depois desliga o LED do módulo dá um tempo de 100ms e todo o processo volta a ser repetido pois bem vamos fazer o upload do código nos ESPs como os dois tem a mesma configuração não precisamos identificar quem é quem podemos selecionar as portas pela qual cada um irá ficar então utilizamos dois cabos USB para ligar os dois ESPs porém se você não possui no momento dois cabos pode carregar um por um não há problema algum vamos fazer o upload lembrando que temos todo esse processo em nosso site que está na descrição do vídeo e aproveita para se inscrever em nosso canal isso nos ajuda bastante a darmos prosseguimento ao nosso trabalho se inscreva também em nosso site ficamos muito agradecidos e felizes por você estar conosco depois de tudo concluído vamos testar esse aqui pressionamos o botão e funcionando perfeitamente é lindo não é pessoal vamos ver outro agora pressionamos o botão e funcionando perfeitamente também um comandando o outro é isso aí pessoal funciona perfeitamente e por hoje é só me despeço por aqui o meu muitíssimo obrigado espero ter ajudado a você peço-lhe que se inscreva no canal dê um like se inscreva nas nossas redes sociais curta nossa página e se essas informações te ajudaram compartilha para que outras pessoas possam ter a mesma oportunidade que você está tendo e que Deus abençoe a todos nos vemos nos próximos vídeos xalom tchau tchau tchau